Fala aí galera, beleza? Só o que já vai começar mais um vídeo de aqui novamente com Rise of the Tomb Raider E é o seguinte Nós temos aqui a quest secundária Que é aqui E a primária Faca de combate para cortar a corda, não tenho Mas é, então vamos, opa, vamos continuar aqui E ver o que dá Eu sei que... Lara, você está ligando? Sim, estou na base do antigo Sovjeto Estou fazendo a minha caminho para a entrada de minas, no top da faculdade Você pode me encontrar lá? Estou no meu caminho Beleza né, essa daí é a conversa Ok Nossa, me deu um lag aqui Cara, eu não sei porque quando ele baixa de 60 frames ele dá um lag absurdo para mim É um saco isso Como sempre né, para quem quiser ler aí Só dando um pause no vídeo Não tem nada aqui Estranho Ok né Ah, tem coisas aqui Beleza Então vamos dar aquela explorada assim bem basicona né Para ver o que temos A gente tem esse treco aqui Ahn... Tá E aí dá para ir para cá Vamos antes para cá né Já vê ali que tem um bagulho de arco E dá para ir aqui para cima Ahn... E aí O que temos aqui? Hã Para a gente pular ali Que estranho Beleza Vamos pular aqui também Sim senhor Podemos Ahn... Cara Vamos pular aqui e ver o que tem Ih caraca Nossa, não dá para pular ali e ver o que tem Ok né Vamos se tornar aqui Legal Então vamos entrar aqui Embaixo Que a gente liberou agora né Isso aqui Beleza Ahn... Mais uma melhoria de habilidade no acampamento Ih caraca Ou seja A gente liberou mais um skill para passar Muito bom Vamos ver aqui Essas coisinhas para coletar Cara O ruim desse jogo é que tem muita coisa para coletar E muita coisa eu já tenho Então É meio complicado Ahn... E aí A gente tem que examinar aqui para encontrar outra pista Essas peças parecem familiar Eu sei que eu já vi algo assim antes Ok né Pô mano É claro que você já viu isso Caraca É... Como que chama o jogo lá? Tetris Vem O que é o Tetris Tipo... Eu não sei se é uma zoeira do jogo ou não Mas caraca né Tipo ainda tem gente que joga tetris mano O bagulho não é do todo mundo não Mas para ela é né Mas beleza Então vamos aqui Vamos ver o que temos aqui Eu acho que a menina está aqui Não é? Ou não Não Pelo jeito não Eu estou misturando os ingredientes agora Alguma palavra sobre aquela patrola? Acabou uma outra transmissão Eles estão no movimento Onde estão eles agora? Eles... Oh não Eles estão indo direto para você Você pode estar capaz de se passar por eles Mas é provavelmente muito tarde Cara, eu já ouvi eles andando para cá Então nem foi nenhuma surpresa Nem nada O que temos aqui? Beleza Porcaria nenhuma Tipo como sempre Não tem nada no bagulho Opa, pistolinha aqui A gente pegou uma munição E aí? Opa Caraca, tomei o punho hein galera É... Acho que eu estava com o arco Muniçãozinha Legal Bem que a gente podia conseguir ver os inimigos Por aqui Aí, boa Cara, esse negócio da... Do negócio que ele mostra quando é o headshot É bom pra caramba Caraca, eu esqueci que tem esse negócio de segurar um tanto Ah, vamos subir aqui Igual agora Deu um headshot Porque né Eu sou bonzão Eu não estou exatamente esperando com isso, para ser honesto Se isso, eu vou fazer minha própria e te encontrar no bairro Eu vou deixar você saber quando eu chegar lá Ah, cara Como eu destruo isso daqui Eu tenho a impressão que eu já deveria saber Não é com tiro Não é com arco Ah, sei lá Nossa Que lag Nós vamos pular aqui Ah Não, opa Vou sair aqui Porque eu estou afim de pegar aquela munição ali É assim que pega? É, não Não é Será que é um mortal combate aqui um bagulho? Você tem que dar um duplo pulo? Cara, não sei, velho Não sei como que pega Hein, caraca Agora eu também não estou conseguindo subir aqui Caraca, mano Esse jogo Ah A porcaria da câmera para tu subir nas escadas é horrível, velho Horrível Ah, e aí Disparando a corda Ah, tá É É Me tia quieto Eu achei que era para um bagulhinho tipo daquele Cara, dá para subir lá? Acho que não, né Nossa Ah Acho que é Não Tá Tem uma tumba próxima Mas não é para onde eu vou Beleza Cara, deixa eu ver aqui Ah A missão secundária Ela não está atualmente no mapa E eu não sei para onde temos que ir Mas tudo bem Vamos continuando aqui pela missão primária Ah, e aí O que temos aqui? Novamente, né Para quem quiser ler aqui o treco É só dar um pause Caraca, olha isso Eu pulo em cima do negócio E a parada não vai Oh, caraca Meu Deus, mulher Não faz isso Nossa, mãe Agora eu tomei um susto Achei que essa porcaria ia explodir, cara Vamos jogar aqui nos caras Pegando fogo, bicho Ae, boa Boa Opa, tem coisas aqui Ah, legal Ah, não Esse aqui eu lembro que faz bomba Caraca, isso aqui não é coletar, gente É... Sei lá, grab Ah, cara Tá Deixa eu pegar aqui As coisas desses caras Que eu preciso de munição Principalmente a munição da pistolitas Que é uma arma que eu curto usar Já que ela é bem rápida Ah, esse daqui eu já tenho bastante Opa Coisas estranhas aqui Sinais bizarros Paradinhas Opa Achei que era pra quebrar o bagulho Não é pra suerdo É pra ficar apertando Mas é, tem umas funas estranhas ali E tals Ah, deixa eu pegar aqui Isso aqui não dá pra pegar Ok Opa Conheça o caminho Saia do lugar, minha filha É bem isso Ah, vamos ver aqui Opa, tem um bagulho aqui Legal E temos aqui Coisinhas legais Sim Peça de arco composto Ok Falta mais uma Pra gente liberar o arco composto E aí O que isso aqui faz Vai E aí Vai abrir a porta Sim Abrindo Opa Tem um Treco aqui Eu acho que isso aqui é o lugar Secundário A gente vai ver Daqui a pouco A gente tá cheio de flecha Então eu vou usar o arco aqui O arco não é a minha arma predileta Mas tudo bem Ah, tá Então pelo jeito a gente vai pelo caminho secundário De fato Que porcaria essa Coisas normais Ok Que ela foi andando igual uma lentinha Eu falei Caraca, já era, né Mas tudo bem, não Ah, e aí Isso aqui tá tudo quebrando aqui, velho Ah Ih, caraca Por que que não dá pra subir? Nossa, não dá pra subir ali Que bizarro Deu sacana, né Mas tudo bem Então vamos aqui Já que não dá pra subir, né Ah, e aí Ixi Aguitas malditas Vamos, né Então Cara, eu sei que isso daqui é secundário Eu queria fazer a missão primária Mas sem problemas, né Vamos pra cá Que tem alguma coisa piscando Eu acho que é aqueles trequinhos Que eles não mostram no Como que chama É No que quando se usa É, exato Eu fico embaixo do chão Aí ele não mostra Tem que dar aquela pesquisada bonita Geralmente tem uns itenzinhos Ok, assim Mas Nunca é nada demais Tipo, esses itens que eu Pego, galera É Mais pela minha Maluquice De pegar os itens Mas, tipo De forma como você Precisa pegá-los Claro que é bom, né Sempre Você fazer uns itens e tal Mas É Não tem nada assim Muito tipo Ah, meu Deus Preciso disso Isso aqui dá pra pegar? Dá Ah, sim Ela aprendeu a fazer isso aqui Pra jogar isso aqui E aí Isso aqui é o bagulhinho Que dá pra fazer o bagulhinho ali Legal Aí você erra o tiro Já era Ou não, né Porque ele volta Os trecos Mas tudo bem Vamos lá, menina Vamos lá, menina Aí Lara Croft É a mulher Da escavação Puladora de De trecos Que quebram E caraca Isso aí não é bom não, minha filha Isso Não é bom Caraca, mano Ela sempre cai, né Tipo Que droga Coitado Melhor sempre Sempre tá Se ferrando aqui Sempre caindo Ai, cara Eu não sei se aqui É o lugar certo Ou É o lugar errado Eu acho que pra cima É o errado Vamos dar uma pesquisada Que não faz muito sentido Te mandar pra um lugar Ali, né Olhando pro tal lugar E Seu certo Quer dizer Seu errado No caso Vamos ver aqui Torcendo pra aqui Seu errado Tá Eu não vou poder Quebrar isso aqui Correto Correto Eu Eu não tenho ainda A arma Pra quebrar aqui Que seria A 12 No caso Uma pena Porque Eu gostaria muito De quebrar Opa, dá pra pular aqui Hã Interessante Tem esse item aqui Inútil Travado Interessante Inútil Mas Interessante Ah, então Vamos continuar Cara Esse episódio Tá meio Estranho, né Caraca Não dá pra interagir Ok É Ah, tá Entra cá Nossa Nossa mãe ia falar Caraca Onde que ela viu O bagulho Não tem Mas não Era pra ir pra baixo Oh, desgraçada É me matar, véi Isso é louco Ahn Tá Mais treco Inflamável Só que Acho que a gente Vai jogar isso aqui E não vai Rolar, né Ah, caraca Tá Deixa eu olhar Isso aqui Quem é primeiro Aí depois a gente Faz ali, né Esse flasco Relou a um soldado No arroz Hum Eu não reconheço A insígnia E aí O que mais Que tem aqui Ahn É ainda Há 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 Eu posso Necessar isso O bagulho O bagulho Apaga Mas Não precisa Ai, caraca Não O bagulho Tá meio Quebrado Não dá pra pular Sério Isso daí É sacanagem Do jogo Faz tudo Certinho Ali Isso aqui Deve pegar Dá Dá não Ahn E aí Beleza Então vamos pra cá Legal E aí Finalmente Ok Aí a gente espera Aqui bonitinho Né Aê Legal Aí a gente pula agora Vê se não morre Aê Parabéns O que eles encontram Tem que estar lá Aqueles minicartes Talvez eles puderam Blocar a água Hãn Que água Ahn Do que ela tá falando Cara Eu não saquei Aqui ainda O que ela quer Mas tudo bem Vamos fingir Que eu saquei Opa Tem quem quiser Aqui né Lê E Opa Uma Mochila O que tem na mochila Uma coisa que presta Ou não Ahn Mapa Tudo bem Ahn E aí Cara Isso aqui é Um acampamento Legal Vamos ver o que tem No acampamento Aqui Ela não vai falar Nada não Então galera Fazer o seguinte Eu vou passar aqui O skill Que eu tenho Pra passar Ahn E aí No caso A gente já termina o vídeo Por que Porque Eu Não quero ficar com vídeos Muito longos Mas próximo vídeo A gente pega e Eita munição Ah sim munição Aí próximo vídeo Próximo vídeo A gente pega E continua aqui Daqui Ahn Mas deixa eu ver Aqui É Cara O que que eu passo Não sei Ahn Pode ser isso aqui Deixa eu ver Ahn Cara Isso aqui é interessante Até Ah Vou passar Esse skill Logo Não vou ficar Vindo tudo Ali e tal E ficar analisando Tanto assim Deixa eu ver O que a gente tem De melhorias Equipamentos Tem um só Ao java de caçador Cadê Ao java Ah sim É Ok Beleza Ao java Pra quem não sabe Isso aqui Você segura as flechas E tipo Não Você não usa Uma java Nas costas Mas tudo bem Ahn Vamos ver Armas O que a gente tem Aqui de armas Deixa eu ver aqui Do arco Nada Sacanagem A gente precisa de ferramentas Ah tá Tem fuzil de assalto Ahn Não é do fuzil de assalto Não Ahn Será que é desse Treco aqui Que tem Não Também não Que estranho Ah tá É aqui sim Ficando reforçado Ok Nossa Tô cegão Mas beleza Então galera Como eu disse Vou terminar o vídeo Por aqui Que se não vai ficar Bem longo Mas pô Espero que vocês tenham gostado Do vídeo O vídeo ficou meio doido Mas tudo bem Deem like Deem o favorito Caso vocês tenham gostado Se vocês quiserem Também comentar O que vocês acharam Do vídeo Eu agradeço Vou ficando por aqui Como eu disse Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E estejam gostando Também da série E é isso aí Valeu Faló